E eu falo com você, filho, filha evangelizadora, porque você nos ajuda a proporcionar muitas coisas boas na vida de muitas pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. É sobre isso que eu vou falar agora com você. A Vila São Cotolengo preparou uma festinha para celebrar a vida dos aniversariantes do mês de outubro. Nós mostramos os aniversariantes do mês de setembro e teve festa também no mês de outubro, um momento de confraternização e alegria entre os internos e os colaboradores da Vila São Cotolengo. A equipe da TV Pai Eterno foi até lá, junto com a Ana Luísa Abreu, registrou esses momentos especiais e eu vou mostrar para você agora, para você perceber o quanto bem você está fazendo com a sua doação. Então, vem comigo. A Praça da Amizade, que fica localizada no centro da Vila São Cotolengo, ficou até pequena para receber um momento bem aguardado, tanto pelos assistidos quanto colaboradores. As salas de aula e os espaços de convivência da instituição fazem parte da rotina diária de muitos pacientes e alunos, mas eles deram lugar a uma verdadeira festa, que só tinha hora mesmo para começar. A alegria estava garantida, do início ao fim, e dessa vez quem agitou toda a turma foram os personagens do desenho infantil, Masha e Urso. Mas eles não estão sozinhos, Como companhia é sempre bom, quem se juntou para curtir também foi o Leão. Mais do que celebrar a chegada de um novo ciclo de vida, o principal propósito de toda essa comemoração é proporcionar aos alunos do Centro de Ensino Especial São Vicente de Paulo e aos pacientes da Vila São Cotolengo. Muito amor e também cuidado, afinal, diversão é o que não falta aqui. Para o psicólogo Wilson, que sempre acompanha eles de perto, esse momento é muito significativo e especial. É um momento muito aguardado por eles, eles esperam o ano todo, né, para ter o momento que todo mês tem a festa dos aniversariantes do mês, e sempre traz alguma coisa lúdica, sempre traz uma apresentação, uma interação com eles que eles já ficam aguardando. É um momento deles também, que traz uma comidinha diferenciada, a sobremesa, que é o bolo de aniversário. Além da interação entre amigos, essa festa de aniversário ainda ajuda no tratamento médico. Com certeza, né, com certeza eles se sentirem amados, se sentirem acolhidos, terem um momento só para eles, faz toda a diferença. E com todo esse acolhimento, acaba que melhora também, né, o, vamos dizer, o corpo, a mente, o espírito. Para a coordenadora de eventos, poder proporcionar, e isso a cada um dos aniversariantes, é um grande presente. Esse é o momento de interação entre pacientes, né, é o momento que eles, comemorar o seu aniversário, e saber também qual o coleguinha, que também está sendo aniversariante daquele mês, e o momento de socialização entre eles. Os olhos brilhando dos aniversariantes, é a recompensa mais importante para toda a equipe dedicada. A gente pensa, né, rigorosamente, o tema do mês, a gente analisa o perfil dos pacientes, para poder trazer os personagens, né, que é a atração principal desse momento, e coincidir com o tema do aniversário também, que é a decoração. É, até a Ana Luís entrou lá na festa, de tão animada que estava, não é? A todos os aniversariantes da Vila São Cotolengo, deste mês de outubro, nossos parabéns, desejos de saúde, muita felicidade no coração. A todos da organização, que trabalham na Vila, colaboradores, voluntários, beijo grande, parabéns, viu, por todo o trabalho que vocês fazem. E a você, filho evangelizador, que contribui, que faz parte da nossa família de amor, obrigada também por nos ajudar a manter essa obra. Obrigada por nos ajudar a cuidar de tantas e tantas pessoas que necessitam de cuidados especiais. Muito obrigada mesmo. Está com o coração quentinho agora? Caís, eu quero ajudar também essa obra. Então, liga para nós, 62-3506-9800. Se você ligar agora, vai falar com uma pessoa abençoada da nossa central de relacionamento. Ela vai anotar o seu nome direitinho. Se eu não falar hoje, amanhã eu falo o seu nome aqui no Pai Passa na Frente. Para a gente fazer festa e agradecê-la, louvar ao Pai Eterno, porque mais uma pessoa abençoada está junto conosco na missão. Estou te esperando, hein?